Música 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 Amém. Cristo, Deus Cristo, nosso mundo nos apontar. Amém. Cristo, Jesus Cristo, nosso mundo nos apontar. Amém. Cristo, Deus Cristo, nosso mundo nos apontar. Amém. 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 Atenção da retenção Agora, irmãozinho, deve ter uma palma Cristo, Cristo O Cristo morto Cristo De bom trigo, vai Cristo Deus Cristo O Cristo, irmãozinho O Cristo, o Cristo, o Cristo 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 O amor é tão preciosa a redenção Amor e fé, que a senhora Cristo vai te assustar. Com licença! Cristo, Jesus Cristo Manda, luta, luta, luta É o amor E a bênção da redenção Maria, não é? Eu não estou preso! Não é? Não é? Nós é? Cadê a terra? Não é?! Não é? Não! Não é? Não é? Não! 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 Amém. 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 Amém.